Vamos falar sobre como acessar os aplicativos do Google. No nosso caso, Google Agenda. É muito simples, porém, a primeira coisa que você precisa fazer é se identificar para o browser para que ele saiba qual é a conta que você quer utilizar na agenda. Para isso, nós vamos acessar uma página do Google, uma página do serviço de busca, www.google.com. Acessando a página de busca, você vai ter no canto superior direito o botão de fazer login. Com isso, você vai identificar para o browser a sua conta. Vai colocar o seu endereço de e-mail e você vai colocar também a sua senha. Para ter certeza que você está na conta, basta que você olhe no seu canto superior direito, vai aparecer ou a sua foto ou então uma imagem da primeira letra do seu nome, aonde você pode colocar o cursor em cima dela e vai ter os dados da sua conta. Para acessar o Google Agenda, você tem duas formas muito simples. A primeira é utilizando os nove botões dos apps Google. Basta que você coloque o cursor aqui, clique e ele vai te abrir um menu, aonde você vai ter acesso a todos os aplicativos Google. Se por um acaso você não estiver vendo o aplicativo que você quer acessar aqui, basta que você clique no botão mais. No nosso caso, nós vamos clicar no Google Agenda. Clicando uma vez, você vai ter acesso ao seu Google Agenda. Outra forma de acessar o Google Agenda é pela barra de endereço. Diretamente na barra de endereço, você vai colocar o endereço do app Google Agenda, que é o calendar.google.com. como você já está logado na sua conta, ele vai abrir diretamente no seu calendário. Uma coisa interessante para que você faça e tenha acesso mais rápido à sua agenda, é adicioná-lo à sua barra de favoritos. Como é que você faz isso? Lá na sua barra de endereço, lá no finalzinho dela, o que aparece é uma estrela, que é o seu atalho para adicionar as páginas. Clique na estrela, ele vai te dar a interface para inclusão, você coloca o nome, agenda, coloca onde você quer que ela seja mostrada, no nosso caso na barra de favoritos, e eu clico em concluído. Automaticamente me aparece o botão para que eu tenha acesso à agenda a qualquer momento. Basta que eu clique e ele vai me levar para a agenda. É isso, obrigado e até a próxima!